Como é que vocês estão crianças? Estão bem? I am good, I am good, eu estou bem, I am good, muito bem. Galerinha, vocês assistiram o vídeo que eu passei? Vocês assistiram a musiquinha que eu deixei o link lá pra vocês? Muito bem, se você ainda não fez isso, faça depois porque é muito bom. Galera, olha só, vamos ver se vocês lembram das colors, das cores. Olha essa aqui. What is this color? Que cor que é essa? Is it blue or yellow? Blue, very good. Look at this. Is it green or red? Green, very good. E agora eu vou trazer uma cor nova pra vocês. Olha essa cor aqui, ó, ó, ó. Pink. It's pink. Yes, it's pink. Very good, very good. Vamos lembrar das cores, então? Repeat with me. Blue. Yellow. Green. Red. Purple. Pink. Very good. Hoje, eu vou trazer pra vocês, bem aqui, eu vou trazer pra vocês, balões. Balões. Bexigas. Do you like balões? Do you like balões? Vocês gostam de bexiga? Do you like balões? Você gosta de bexiga? Vamos ver, então? Repitam comigo. It's a blue balloon. É uma bexiga azul. It's a blue balloon. It's a yellow balloon. It's a green balloon. It's a red balloon. It's a purple balloon. E agora, o convidado especial. It's a pink balloon. Yes, very good. Espero que você tenha repetido, hein? E qual desses balões aí você mais gostou? Red, yellow, pink, purple, green, blue. Qual você mais gostou? Ah, então toda vez que você tiver dúvida, volta no vídeo pra você poder ver os balões de novo, tá bom? E eu tenho agora uma missão pra você. Você vai digitar, ou digitar aqui no YouTube, a seguinte frase. It's a balloon. Eu vou mostrar um balão aqui. Você vai ver a cor dele. Você vai ter que acertar e escrever bonitinho pro Teacher Dedé. Tá bom? Vamos lá. A cor que eu mais gosto. Vou mandar pra vocês, tá? What color is it? Que cor que é essa? What color is it? Então você vai escrever. It's a... Põe a cor em inglês. Balloon. Olha a frase. Tá bom? Hum... É verde. Mas como que é verde em inglês? Então você vai ter que colocar em inglês. Digita aqui no YouTube pra eu ver. Tudo bem? Nossa, eu já tô ansioso pra ver. Tá bom, galera? É isso aí. Gente, tchau pra vocês. Tchau em inglês pode ser bye. Bye bye. E pode ser goodbye. Repita comigo. Bye. Bye bye. Goodbye. E também tem uma frase que eu gosto de dizer que é see you soon. Que é te vejo mais tarde. Te vejo depois. See you soon. Te vejo depois. See you soon. Te vejo depois. See you soon.